A comissão é formada pelos vereadores Romulo Fajon, União Brasil, Rafael Celestrin, PSD, Eduardo Dallacosta, MDB, Cris Ameira, PV e Januário Koslinski, PSDB. No primeiro encontro foram definidas as funções. Vai presidir a vereadora Cris Ameira e o relator é o vereador Romulo Fajon. A comissão investiga denúncias do servidor público Marcos Irte. Essa CI deu esse início por conta de diversas denúncias que nós recebemos na Câmara pelo funcionário Marcos Irte. Ele também esteve aqui na Câmara, fez uso do grande expediente, falando então sobre a sua situação, que é um desvio de função. E nós, enquanto vereadores, vamos cumprir o nosso papel, não só de legislar, mas também de fiscalizar o que está acontecendo. Assédio moral, desvio de função, perseguição, enfim, eu acredito que a gente terá que ouvir algumas pessoas para verificar a veracidade disso tudo. Os integrantes da comissão terão tempo para analisar os documentos. Daqui 15 dias teremos uma reunião para começar os trabalhos, para estarmos inteirando de toda a documentação que está vindo para a Câmara. E podemos então aí delinear todas as atividades que iremos então fazer mediante toda a documentação que recebemos. As comissões são instrumentos legais para investigar e fiscalizar o serviço público. Importante salientar também a comunidade, que a Comissão Especial de Investigação, ela é uma ferramenta que a gente tem para verificar a veracidade, enfim, fazer o nosso papel como legislador e principalmente como fiscalizador do povo.